Desce seus olhos Deus é uma conversa de necessidade sobre a sua vida de estudar a partir do momento que eu ouvi uma oração como o anjo das águas as pessoas são mais incomodáveis as pessoas perguntam que estão inspiradas por Deus é nessa hora que eu sou inspirada com o Senhor do meu lar aqui eu peço aos teus olhos não importa quem é que você é não importa quem você está aqui o que eu sei o que eu sei o que eu sei do Senhor chega a estar na chuva e ele vai te contar oh, aleluia chão, chão, chão chão, chão, chão chão eu navegarei no oceano o que eu sei do Senhor eu adorarei no oceano eu adorarei o que eu sei do Senhor e eu adorarei Ele me compreendeu Senhor, ensina Então ouve os jovens sobre as flores Espírito, Espírito Repete o fogo Tem como entender voce Chame, Senhor E deixe a mim de novo Espírito, Espírito Espírito Chame, Senhor E deixe o fogo E deixe o fogo Venha com entender voce Ó Deus, Senhor E deixe a mim de novo Deus está a estudar Eu adorarei Ao Deus, a minha vida Eu me compreendeu Senhor E sem nenhuma inspiração Eu morrei Eu a pegarei E dormei E dormei E dormei E o oceano Mãe é Cristo Oh Oh Senhor E senti o fogo Jardim 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 Eras como a luz Entrou em te dedos E deixa-me de louco Abre os seus olhos Olha pra mim, meu Deus Você já fez? O que eu faço com isso de novo? Você já se encontrou na mão da irmã do céu E você te orou por ela E eu vou pedir que mais abençoe aquela outra pessoa Mas nessa noite você vai ter um ponto Um posto a posto com Deus Deus quer ter um ponto Um posto a posto com você A palavra de Deus A gente diz que não é mais assim Buscar que eles Que minha só vez Podem buscar a ajuda do nosso próximo Abraça Jesus assim, ó Abraça Jesus Eu só vou fazer isso aqui com você nessa noite, ó Ó Ó Ele quer derramar Coisa dentro da sua vida Mas para que isso aconteça Para que isso aconteça Você tem sim razão Aço o peito Aço o coração Ele está aqui E Ele quer te tocar Mas Deus não é em cruze Ele não lembra da sua vida Me manda Apenas as formas Eles são tudo Ele só ainda se possa permitir Ele só não Se você permitir Feche seus olhos O Espírito Santo de Deus Está nesse lugar E Ele quer te tocar Não importa o que você precisa Flamme Flamme Vixe com Ele Ele está aqui Ele está aqui nesse lugar Faça apenas uma palavra Pura Apenas uma palavra Pura Pura Apenas uma palavra Ó Ó Ó Ó Ó As festas Os olhos As festas Os olhos Começam a falar Doer Pura Vocês vão ficar na hora Começam a falar Doer Pura Eu preciso Legir E torna As pessoas O Espírito Santo Eu preciso Descentir O Espírito Santo Fala com Deus Ele quer ouvir O meu favor Ele não vai Que qualquer Nenhuma Alves Ele está aqui Que ouvir O meu favor Ele quer ouvir A tua voz A tua voz Se você já não Viver Se a gente Que se intimidar Do Senhor Vai dando glória 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 Aleluia Ele só precisa Te ouvir Aleluia Faça o que você Nunca fez Faça o que você Nunca fez Aleluia 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 Santo 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 Aleluia 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 A partir das ações, ele é que quer virar por inteiro, ele quer ajudar a ser de novo, quer ajudar a ser de novo. Não fica preocupado com a pessoa, quando chamada, não posso ajudar nada. Mas não pare, porque o Espírito Santo ele está aqui e ele pode mudar de novo, se tu as mãos de nós. Oh, glória a luz, oh, glória a luz, mais, 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 mais. Oh, glória a luz, glória, glória a luz, mais, 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 mais. Mas você só recebe o nome de Jesus,arle de Deus, carnê, a luz, aleluia a luz, aleluia a luz, aleluia a luz, aleluia a luz. E grandes filosóficos, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia Pela minha família Eu busquei pelo meu casamento Eu busquei pelo meu filho Eu busquei pelo meu emprego Pela minha faculdade Vamos agradecer Vamos agradecer Antes de ter o melhor que aconteça